Atenção, vamos ver aí a sequência desta reportagem. Olha o prêmio de hoje aí, para a molecada aí, para todas as idades, é um MP3 Player. É só você ligar no 34044010, parece um, fala, mas é um passarinho aqui no formato de Angry Birds, mas é um MP3 Player. Você liga e concorre no programa de hoje, 5 da tarde, 52 minutos. Vamos ver a sequência da reportagem sobre o funcionamento do posto de atendimento ao trabalhador. Veja em cima do fato. E não é apenas o trabalho de recrutamento e seleção que o posto de atendimento ao trabalhador daqui de Limeira oferece para a população. Existem também o serviço social com vários projetos. Eu converso sobre esse assunto agora com o assistente social aqui do local, Daniele Valim. Daniele, então quais são esses projetos que vocês oferecem para a população? Então, nós contamos com a Estação Cultural do Trabalhador, o programa de apoio às pessoas portadoras de deficiência, que seria o PADF, o plantão social, o programa de acompanhamento profissional PAP e o time do emprego. Em geral, assim, explica para a gente como funciona cada um. De início, então, é a Estação Cultural do Trabalhador. O que seria isso? A Estação Cultural do Trabalhador, na verdade, ela tem como intuito essa troca entre o trabalhador e o empregador. O que acontece? Nós trocamos, a empresa fornece o material, geralmente um banner, um cartaz com as informações. Nós deixamos exposto aqui no PADF e, conforme o trabalhador passa para a verificação de vaga, ele tem acesso. Daí, isso pode auxiliá-lo, de certa forma, em uma possível entrevista nessas empresas. Daí seria essa a troca. Esse material conta informações da empresa, o que facilita para ele poder se informar e saber o ramo. Mais funções envolvidas dentro da empresa, valores, missão, quando começou, todo o histórico da empresa. Agora, outro projeto bastante importante aí de vocês é o programa de apoio a pessoas com deficiências, né? Exatamente. Como funciona? Então, o que acontece? As pessoas portadoras de deficiência, elas chegam até o PAD, né? Como todas as empresas já sabem, né? Da lei número 8.213 de 91, que estabelece uma cota, né? De 2% a 5% de profissionais com deficiência dentro da empresa, com mais de 100 funcionários. E as pessoas passam por aqui, essas empresas abrem as vagas destinadas a essas pessoas e nós temos uma estagiária específica que cuida só dessa parte. Para estar fazendo encaminhamento à recolocação profissional dessas pessoas com deficiência. Para pessoas que estão nos assistindo agora, que têm deficiência, existe então um trabalho voltado especialmente para eles em relação à captação das vagas? Sim, exatamente. Que seria o PADF. No caso, falando em números de vagas, atualmente é positivo o número de vagas com pessoas com deficiência? É positivo, sim. E a inserção também, né? Nós conseguimos bastante recolocações, né? Tem bastante empresas abrindo vagas para essas pessoas portadoras de deficiência e isso vem contando, né? Vem auxiliando de modo positivo essas pessoas. Agora, outro trabalho de vocês é o plantão social. O que seria esse? O plantão social seria, na verdade, um acolhimento, né? Essas pessoas que passam por aqui, né? Elas têm todo um histórico e às vezes elas não vêm só à procura de uma vaga, né? Então a gente acaba fazendo esse atendimento e dependendo do caso da pessoa, o que cabe ao PADF é feito. Do contrário, nós fazemos um encaminhamento para a rede, bem como a saúde, educação, CeproSom, entre outros setores. E aí tem também o time do emprego, né? Que é um curso que é oferecido para a população já se informar e interar sobre o mercado de trabalho. Isso. O time do emprego é uma capacitação, né? Que conta com 12 encontros, com diversas temáticas, né? Onde é trabalhado a postura, né? Diante do entrevistador, como se fazer um currículo, né? Até como você se manter saudável, né? Corpo e mente, né? Para uma possível entrevista, né? Até porque a gente sabe, né? Que a pessoa tem que estar preparada para uma entrevista, mas ela tem que, antes, estar cuidando do emocional também, né? Então a gente prepara, né? Desde o primeiro ao décimo segundo encontro. A gente percebe aqui, nossa, sem grafice, vai mostrar. Esse é o material, então, do time do emprego. É oferecido gratuitamente para a população. Exatamente. É oferecido o material da CERTE, né? Eles encaminham para a gente. E todas as pessoas que participam, né? Tem esse kit, recebe esse kit. Que seriam duas apostivas, né? Uma caderneta, a bolsinha e o kit com lápis, caneta e borracha. Como funciona, Daniela? São aulas administradas por semana? Qual a quantidade de aulas? São 12 encontros, né? Que seriam uma vez por semana, né? Com as 12 temáticas que eu falei. Feito por dois facilitadores, que seria eu e a Carla, que seria outro assistente social. E um apoio, que geralmente é uma estagiária aqui do Pátio. Os reflexos que trazem esse projeto, são pontos positivos? Bastante pessoas conseguem se colocar no mercado de trabalho? Nós começamos agora, né? Nós tivemos uma turma. Aliás, temos duas turmas. Uma ainda está em andamento. E a primeira turma é de 22 pessoas. 15 foram inseridas no mercado de trabalho já. O retorno que essas pessoas passam para vocês? Então, porque o time do emprego, a gente, após a inserção no mercado de trabalho, continua um acompanhamento. Então, a gente acompanha, a pessoa saiu daqui, ainda é feito por 3, 4 meses, um acompanhamento, a gente liga para saber como está, se ainda está trabalhando. Do contrário, a pessoa retorna aqui e a gente tenta encaminhar para outra vaga. Existe mais um projeto? Acho que é o último, né? Seria o PAP, o Programa de Acompanhamento Profissional. Ele se parece bastante com o time do emprego, só que, na verdade, ele tem que se trabalhar de maneira mais rápida, né? São pessoas que precisam dessa recolocação profissional em tempo hábil, né? Então, o que acontece? A gente não tem esse tempo do time do emprego, que seriam 12 encontros até, né? Se bem que no time do emprego, a nossa meta é que, antes do 12º encontro, as pessoas já sejam inseridas no mercado de trabalho. Só que o PAP não, é uma orientação mais rápida, a gente fala um pouquinho, a gente orienta, encaminha para onde tem que ser encaminhado, porque são pessoas que têm essa necessidade, né? De estar sendo incluída no mercado de trabalho com bastante urgência. Ou seja, o Departamento Social aqui do PAP oferece várias opções para a população para poder procurar e se colocar no mercado de trabalho. Isso mesmo, seria isso. Você está procurando emprego? Você está em busca de emprego? Que emprego você procura? Muitas vezes, as pessoas buscam uma determinada vaga, a empresa tem outra vaga e não encontra quem preenche a vaga, porque não tem qualificação para preencher a vaga. Então, nós estamos mostrando um pouco aí do funcionamento do PAP para você ter uma ideia de como é o funcionamento aí do posto de atendimento ao trabalhador. A nossa linha está aberta aqui, o 3404-4010. Você concorre hoje a um aparelho MP3 Player. Está aí um MP3 Player para você colocar as suas músicas. Vem com carregador, com fone de ouvido. É um aparelho em formato de passarinho, em formato do Angry Birds. Vem com carregador, com fone de ouvido.